Oi gente, hoje é um dato especial, né, comemorando o dia das mães, e eu quero desejar um feliz dia das mães com as duas mães mais lindas do mundo. A primeira é a minha, lógico, né, que está longe. Está longe lá em Pernambuco, amo você, mamãe. E a segunda é a mamãe Janaína, a mãe dessa princesa aqui, ó, o primeiro ano dela com a Ana Luísa, e esse presentão dela aqui, ó, princesinha de rovão, olha a mamãe, ó. Ó, a mamãe, a mamãe comprou uma lembrancinha pra mamãe Janaína, ó aqui, ó, Lulu, presentando a mamãe. Amo você, mamãe. Ó o coraçãozinho, dá pra mamãe. Tá brava, filha, ela. Ó, que coisa linda. Ó, tem presente aqui, ó, Janaína, a princesinha. Ó, um beijo, mamãe, todas as mamães do mundo, amo vocês. Oi, gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, é o dia das mães, e eu tô passando aqui no canal hoje pra desejar um feliz dia das mães, especial pra todas as mamães, não só aqui do canal, como todas as mães do Brasil também, especialmente pra minha mãe, né, e pra minha avó também, minha querida avózinha. Então, vocês viram aí que ela fez uma homenagem pra mim junto com a Ana Luísa, esse é meu primeiro dia das mães com ela, e eu tô muito feliz, e eu vou mostrar pra vocês o presentinho que a mãe, que a minha mãe, a Ana Luísa, me deu, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos abrir. Vamos ver. Olha que linda! Olha, gente, que linda! Agora, no friozinho, presente bom, né? Adorei! Muito obrigada, mãe! Então, é isso, gente, um feliz dia das mães pra todas vocês que acompanham a gente aqui no canal, lá no cantinho da Ana Lu. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.